Atenção, essa história não foi escrita por mim, não é? Ei, meus camonas e minhas camonas, eu, Mário Vemba, que é aí, Mr. Filha da Goja. Olá, bem-vindos a mais um ProTwist. Hoje temos uma pessoa muito, para já, internacional aqui no meu estúdio, que é o enorme, 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 Mr. Filha da Goja, Gil Mário Vemba. Pode aparecer de tipo o Hulk, assim, ah, não fazes muita força, porque eu não tenho. Não, pô, tu tens os músculos trabalhados. Eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho muita coisa trabalhada, não são os músculos. E também não é o que... Ora bem, Gil Mário, estás preparado para o que vem? Não, 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 o bom dessas coisas é não estar preparado. É tipo, quando vais ao Karaoke, você no Karaoke não quer ver um gajo a cantar bem, você quer ver o bêbado cantar fudeu-se todo. Exatamente, exatamente. Exatamente. Isso é que dá direito às stories. Porque é que eu disse logo um palavrão, porque é que eu disse logo fudeu-se todo, porque tu no Maluque Beleza disseste, apá, agora estou a dizer mais palavrões. Agora vocês estão a perceber de onde é que vêm as minhas influências, não é? Estou com a malta do Norte. Estou sempre com o Joel, apá, nunca falta um caralho, estou com o Rocha, nunca falta um vato de foder, estou com o Hugo Souto. Apá, a malta está sempre, eu tenho que passar mais tempo com o Nilton. Mas isso é saudável, cara. Não, o Nilton, se viesse cá para cá para cima, para o Norte, também contigo, acabava por dizer palavrões na mesa. Não, eu disse-me isso, eu disse, apá, estou fudido, quando estou com aquela malta não consigo, parece que a minha boca nem sequer obedece. Acho muito bem. Portanto, Gilmarim, como é que isto se processa? Tu já viste alguns anteriores, que é, eu pedi duas pessoas que te são próximas para descreverem duas histórias, uma história feliz e uma história triste. As histórias são fictícias ou não, o Gilmarim não sabe as histórias. Eu já sei porque eu tive que as preparar brevemente, acrescentar ali umas perguntas e tal. Portanto, Gilmário, preparado, ele não sabe a quem é que eu pedi. Ele perguntou, são todas, não sei se são todas. Gilmário, primeira história. Gilmarim, tens uma história mesmo muito, muito triste para partilhar connosco, não é? Ah sim, Jota, muito, muito triste. Oh, epá, sou de pensar, até já dá vontade de chorar. Consegues ver, não é? Claro que sim, claro que sim. Estou quase a chorar, estou quase a chorar. Mas então, a história triste? É assim, quando eu comecei a fazer comédia com Stonesa, íamos uma vez para um espetáculo e pronto, fui eu quem levou o carro. Claro. Quando a altura sou eu que conduzia, estávamos a ouvir uma música de Anselmo Ralf e eu digo, foda-se, vão mudar de música. E a história é triste porque era a música de Anselmo Ralf. Não é bem só por ser a música de Anselmo Ralf. Tinha outros fatores aí. É pá, vão mudar a música. Distraí-me. E distraí-me. Está a dizer, é essa parte que eu digo, a boca não está habituada a dizer distraí-me. 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 É pá, e temos um acidente muito grave. Estamos a falar de um senhor acidente. É pá, as coisas engraçadas que a vida dá. É pá, é mesmo, é mesmo. E morreu gente no desastre? Sim, é pá. Morreram todos os ocupantes do carro. Todos. É pá, tipo, umas colegas estonésias todos, é pá, faleceram naquele dia. É muito, muito, muito engraçado. É pá, o que eu morri com aquilo? É pá, morreram todos menos eu. É pá, eu fiquei numa... É pá, numa... É pá, quase que me dava uma ereção, estás a ver? De tão alegre que eu estava. Não é isso, está aí escrito. Não é isso, está aí escrito. É pá, morreram todos menos eu. É pá, fiquei com uma fratura na piroca e tudo. Morreram todos, é pá, menos eu, mas fiquei com uma fraturazita na piroca e tal. Na piroca, isso é muito giro. Sim, o acidente tinha-me cortado a piroca ao meio. Eu que uns anos antes tinha ganho um concurso de tamanhos de piroca, foi uma tragédia porque fiquei com 37 centímetros a menos do mambo. Claro, é uma tragédia realmente muito triste, não é? Foi, foi, foi. Foi, foi. O pior, o CD do Anselmo Ralfa ainda estava a tocar. As lágrimas corríamos pela cara e tal. Isso é muito giro, sim. Olha, consigo sair do carro que estava completamente desfeito e vejo que também atropelei um amigo meu que vinha de bicicleta. Um calado show. Um calado show. É cada coincidência. É, pá. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Quando eu o vi no chão, fui ter com ele. Ela ainda respirava e tentava dizer umas últimas palavras. Então, quais eram? Desliga a puta da música. Foi isso. Foi isso que eu disse. Gilmar, tens uma história mesmo muito, muito feliz para partilhar connosco, não é? Sim, Gilmar, tenho. Tenho. Estava a começar no stand-up quando convidaram-me para um concurso de tamanhos de pirogue. Podia ser, mas não. Era mesmo um concurso de stand-up comedy para saber quem era o novo grande talento do Moranguã. Eram quatro etapas. Na primeira, a apresentadora chamou ao palco e disse logo que me achava muito bonito. E ela, ela era bonita também, Gilmar? Era. Eu tinha três mamas. Eu não consigo. E ela era bonita também, Gilmar? Era, João. Ela tinha três mamas. Foi para o palco e comecei a contar as piadas. Toda a gente riu muito. Muito mesmo. E, pá, foi o melhor da primeira etapa. Ganhei 40 milhões de coisas. Ou seja, 20 euros. Nunca tinha, nunca tinha, nunca tinha, nunca tinha ganho tanto dinheiro em tão pouco tempo, João. E onde, onde, onde gastaste o dinheiro? E, pá, queria gastar num investimento seguro, de retorno sem risco. As putas. Mas o meu pai não deixou e, por isso, comprei coisas que faziam falta lá, lá em casa, não é? E continuaste para a segunda etapa do concurso de comédia, não é? Que eram quatro etapas. Sim, sim, sim. E ainda correu o melhor. Correu o melhor. Muitas gargalhadas e, pá, foi tão bom que a apresentadora me atirou com uma peça de lanche rica. Porque ela tinha para o palco e atirou as coelhas. Não. O sutiá de três mamas. O sutiá de três mamas. Foi novamente o melhor da noite. E... Sabes quanto é que eu ganhei? O quanto é que ganhaste, senhor? 80 milhões de quantos? Ou seja, 40 euros. E voltaste então a comprar coisas para a casa, não é? Não. Era tanto dinheiro que o meu pai é que insistiu para ir-me para as putas. Eu nunca tinha... Nunca tinha o visto tão feliz da minha vida. Nunca vi o meu pai assim. Ah, sim. Calma, Gilmar. Está tudo bem. Estamos aqui. Fui para a terceira etapa. E... Novamente o primeiro lugar. Mais 720 milhões de... Quase... Tipo 60 euros. Eu... Meu pai... Meu pai julhava de tanta... Tanta alegria. Por causa da tua vitória? Não. Então... É porque ele sabia que íamos as putas outra vez. E como foi então na última etapa? Na etapa final do concurso? Como é que ías? Na etapa final... Estavam lá 12 humoristas internacionais. Os foi o Ricardo Santos. Muito bom e... Muito bonito também. E o Vítor Sarro. Que é... E ganhaste? Não. Não ganhaste? Mas se a história é feliz? Não tinha hipótese contra eles. Não tinha. Então não... Mas eu pensei que a história era... Era feliz. A história do meu Mário. É Joel. E... Saí do concurso de comédia e ainda... Fui a tempo de me inscrever no concurso de tamanhos de piroca. E toda a minha família me apoiou. A minha mãe me molhei à frente assim. A minha mãe, João. Eu com a piroca. A minha mãe e eu com a piroca. E toda a minha família me apoiou. Minha mãe, João. Minha mãe me apoiou. Ela estava a ver uma linha à frente. Eu abanava a piroca e ela... Ainda aplaudia. E ganhou o concurso. Sentes que... Com esta vitória, Joel Mário... Venças-te na vida. Sim, João. Estava lá a minha família a todo. Colocaram uma medalha de ouro na piroca. Tipo... A minha mãe nunca tinha visto uma... A minha mãe, João. Ela nunca tinha visto uma beita assim. Nunca. Com uma medalha? Não. Daquele tamanho. Nunca. Ganhei o prêmio final. Os 150 milhões de coisas. Nota-se na tua cara, Gilmar, que estás mesmo muito, muito feliz. Sim, João. Felicidade do caralho. O vencedor, claro. Precidei dar o dinheiro à minha mãe. Porque ela nunca tinha ganho tanto dinheiro na vida dela. E ela aceitou o dinheiro, João? Ela disse... Filho... Dinheiro é teu. Tu mereceste. Gastou o dinheiro como quiseres. Para ser minha mãe... Fui às putas com o meu pai, João. Foi aí, eu fui... E Gilmar e Venda? Estavas um bocadinho... Estavas um bocadinho... O que é que me estava a dar nervo no Gilmar? É que ele não se desfaz, meu. Eu não posso ter aqui atores. Não, bem, pá. Acho que é uma saudade de fazer drama, sabe? Porque eu fui ator de teatro durante muito tempo. Pois eu sei, eu não posso ter aqui atores. Porque eu tenho aqui atores. Estes gajos são muito bons. E me dá uma vontade, às vezes, de fazer assim um drama mesmo. Daqueles que... De fazer as pessoas chorarem e tal. Fale-se, como é que tu consegues estar a ler? A minha mãe nunca tinha visto uma piroca. E não... Pá, caralho. Porque é muito estúpido isso. Gilmar e Venda, sabes quem é que te escreveu as histórias? Para já. O Hugo Sousa. Sabes porquê? Por causa do termo uma piroca. Calma. Mas por partes. Qual foi para ti a história mais difícil de interpretar? A história feliz. É contar triste. É tipo um jogo do sério. É um jogo. Estar ali e acogitar que os meus colegas todos morreram num acidente provocado por mim. Porque eu queria trocar a música do Anselmo Ralph. E ainda... Ah, essa foi a mais difícil para ti. Ou seja, a história triste. Sim, a história triste. Contar feliz. Foi a mais difícil. É uma história bizarra mesmo. Mato os meus quatro colegas. Ainda atropelam o Calado Show. Por causa da puta da música. Por causa da puta da música. Do Anselmo Ralph. Porque eu sou fã do Anselmo Ralph e gosto das músicas. Eu vinha para aqui a ouvir as músicas do Anselmo Ralph. Então quem tu achas que escreveu... Vamos começar pela primeira. Quem tu achas que escreveu a história que tu ias de carro, mataste os teus colegas do Tunesa e atropelaste o Calado Show? Alexandre. Alexandre Santos? Errado. Hugo Sousa. Errado. Força-se. Podes perguntar, podes pedir pistas. Eu posso te ir dando pistas. Pistas, pistas, pistas. Achas que é português ou não? Acho que é português. Não é português. Não é português. Não. Qualquer coisa. É de onde? É moçambicano? Não. Angolano? Angolano. Angolano. Eu também te conheço. Calado Show. Calado Show, caralho! Eu conheço o Calado Show. Eu apresentei-te o Calado Show. Sim. E como é que eu ia atropelar o Calado Show? Ele nunca anda de bicicleta na vida dele. Por isso é que eu nunca ia acusar, porque o Calado nunca lhe vinha andar de bicicleta. Nunca lhe vinha andar de bicicleta na vida dele. Bicicleta na cena dele. Muito bem. Portanto, acertaste a primeira. Mas estava longe, muito longe. Saber que tu tens a capacidade de escrever uma coisa tão bizarra assim, que eu costumo ter o Calado no teu coração. Não tem coração. A segunda história dos concursos de stand-up. Se não for o Hugo, não sei. Não é Hugo. É tu, Hugo? Não é tu, Hugo. É angolano. Não é angolano. Moçambicano. Não é moçambicano. Foda-se. Não é angolano. Brasileiro. O Vitor Sarro. Vitor Sarro, carai. Não é o Vitor Sarro. Porra, mano. O brasileiro também diz piroca, não é? Sim. Piroca, gaita. Porque o angolano é só o mambo, não é? O brasileiro é o pinto, não é? Tem o pinto e depois tem uma... É a piroca. A rola. A rola. A rola. A rola. E a piroca também. É, a piroca também dizem. Rola. Nós aqui é o mambo. Tu é o mambo. Não há outro termo em Angola para... É o mambo? Há vários termos. Mas autorizados em televisão, o mambo. Só que já que não estamos na televisão... Hum? Tem pipito. Pipito? Pipito? Como é que um pipito? Um angolano é pipito, caralho? Não, não pode ser pipito. Não, pipito para as crianças. As crianças, você cresce com pipito. E depois vai evoluindo. E depois, já pá, já tem o badalho. Ah, badalho, sim. Mas nós cá temos tanto. Temos, temos... Mas o nosso temos são um... Temos a piroca, temos a gaita, temos o narço. Eu gosto muito disso. O narço. O narço. O narço. Mas esquece todos os nomes que nós temos. Nós temos o Kimba. Ah, Kimba. Kimba. Nós aqui temos Kimbarreiros. Não, não sei o Kimba. O Kimba tem que ter peso. Kimba. Ah, o Kimba é o... Tem... O que é mais? O Kimba é o maior. É o maior. Ah, como? Kimba. Não, não sei. Kimba. Não pode ser assim. Kimba. 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 Olha aqui o Kimba. Não, o Kimba é uma merda que é quase o joelho. Imagina-se que tens um gajo que tem um Kimba muito grande, mas tem uma voz fininha. É o Kimba. Perde valor. Não supera. Não supera. Supera porque, pá, tu podes até ter a voz fininha e aí mostras o Kimba. Ah, tens de mostrar o Kimba. Mostras o Kimba, tipo, as pessoas começam a te ver com o maior grosso. Agora, quando tens a voz grossa e tens pipito, aí é que fica... É o pipito. Senhor e senhores. Não fica bem. Muito obrigado. Foi mais um Plot Twist hoje com o Gilmário Verma, diretamente de Angola. Thank you. Então, daqui de Santa Maria da Feira, do meu estúdio, vai para Penafiel, para o Vaticano. Portanto, quando este vídeo sair, este espetáculo também já aconteceu. Ah, pá, Penafiel e, pá, como é que disseste? Penafiel. 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 Portanto, sigam o canal do YouTube, se inscrevam, metam o like, ativem o sininho, comentem também como é que se chama, se há outro termo para piroca, além de todos os que temos aqui. Não, pênis. Vamos usar um termo universal. Pênis? Pênis, para as pessoas depois começarem a nomear os outros nomes para o pênis. Sim, portanto, podem comentar também outros nomes. Até em inglês é pênis, não é? Penis. 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 Aliás, o próprio Jorge Jesus. Penis. Portanto, isso é isso hoje. Muito obrigado. Obrigado, Gilmário. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.